Olá, bem-vindos à disciplina Estágio Supervisionado nas Matérias Pedagógicas do Ensino Médio. Iniciaremos esse estágio. Esse estágio, ele está dividido em dois momentos, o momento teórico e o momento prático. O estágio supervisionado é o momento que a gente costuma dizer que é a intersecção, teoria e prática. Aqueles conteúdos que vocês viram e estudaram no decorrer das disciplinas, vocês vão poder agora confrontar com a prática. Então, esse momento é um momento importante, por quê? Porque mesmo aqueles que já são professores, o estágio supervisionado no ensino médio, na verdade, é algo novo para todos. Então, desta forma, nós iremos trabalhar um pouquinho a importância desse estágio. Esse estágio, ele é indispensável à formação do professor, a formação do professor pedagogo. É um momento também de se vivenciar a experiência docente. É um momento de aprendizado e também de poder levar a instituição escolar a algo que também está sendo estudado, está sendo reestruturado na instituição superior. É um momento, um processo de reflexão, reflexão teórica, e reflexão da prática pedagógica. Ademais, é uma oportunidade de se produzir pesquisa. O estágio supervisionado, ele pode ser, para além desse momento teórico e prático, ele pode também ser um momento de pesquisa, de aprofundamento dos estudos. Para tanto, o objetivo geral da nossa disciplina, do estágio supervisionado é compreender o estágio supervisionado nas matérias pedagógicas do ensino médio como um articulador à formação docente, como já frisamos, em nível teórico e em nível empírico, em nível prático. A carga horária desse estágio está distribuída em dois momentos cruciais, enquanto distribuição de carga horária. No entanto, será desenvolvido concomitantemente, tanto a disciplina de estágio supervisionado ali na plataforma mudo, quanto o momento que vocês irão ao campo de estágio e estarão fazendo as atividades concernentes a essa prática. Então, a parte teórica, ela tem 68 horas aula e a parte prática, 95 horas aula, distribuídas em etapa de observação, participação e atuação, a parte prática do estágio. E a parte prática, vocês também têm 35 horas para organizar os planejamentos, organizar os materiais para o momento da atuação e também, obviamente, o relatório de estágio. A organização do estágio no ambiente mudo, que é o momento teórico, ela está da seguinte forma. Realizar as atividades propostas nos autos estudos da disciplina. Então, nos autos estudos, vocês têm lá organizado de maneira os textos que vocês deverão se reportar, as atividades que vocês deverão realizar, sugestões de filmes, sugestões de materiais. E isso, vocês, além desses textos, vocês também terão disponível o e-book da disciplina, que foi organizado para esse momento, e o livro da disciplina, que é um livro que vocês já conhecem, que ele já vem sendo estudado no estágio da educação infantil e também do ensino fundamental. Vocês devem também, impreterivelmente, participar do fórum de discussão. É um momento muito importante, é um momento que nós podemos ali estar dialogando com vocês, verificando como estão os encaminhamentos do estágio, os encaminhamentos da disciplina, as dificuldades encontradas, as situações localizadas. Então, é muito importante a gente manter esse contato por meio, então, do fórum de discussão. E também vocês devem atender aos feedbacks da professora da disciplina e das tutoras, tanto a tutora presencial quanto a tutora à distância. A parte prática do estágio, no que se refere ao campo de estágio, inicialmente vocês devem escolher uma instituição a qual vocês irão, então, realizar o estágio. Essa instituição é muito importante vocês escolherem, na cidade de vocês, no município de vocês, uma instituição que tenha o curso de formação para docente. Caso essa disciplina, no município de vocês, não tenha esse curso de formação docente, apenas nos municípios onde não se tem o curso de formação docente, o estágio poderá ser realizado nas matérias pedagógicas do ensino médio, filosofia e sociologia. Mas, vocês devem também verificar junto ao diretor da instituição ou pedagogo da instituição, se essa unidade escolar tem o convênio com a Unicentro. Caso não tenha o convênio, vocês devem nos informar por meio do MUDO e nós entraremos em contato. Nós é que faremos esse trâmite daí, tá bom? Vocês devem também imprimir três vias do termo de compromisso do estágio. Então, vocês imprimem esse termo de compromisso, assinam as três vias no MUDO, no autoestudo, referente a essa função, estará lá bem especificado o que deve ser feito, como deve ser realizado, o local onde estão disponíveis os materiais e, sobre isso, o termo de compromisso também. A carta de apresentação que vocês devem levar. E também nós recomendamos que, no decorrer do estágio, vocês sempre tenham em mãos uma caderneta de anotações das porventuras ocorrências que ocorrem no decorrer do estágio. É muito importante. O estágio, nós costumamos dizer que é um momento de ação, reflexão e ação. Então, às vezes, nós estamos lá realizando atividade ou de observação ou de participação e eu observei lá algo importante. Então, se eu observei algo importante, eu já tomo nota, eu já deixo isso registrado nessa caderneta de ocorrências para eu não esquecer. Porque isso me ajuda a pensar quanto de a elaboração do relatório de estágio. O plano de trabalho docente. O plano de trabalho docente deve seguir ao modelo que nós disponibilizamos no Mudo. É importante que vocês sigam as orientações. Um bom estágio, ele já começa quando a gente, assim, já lê os materiais, lê os documentos, as instruções do estágio. Porque tudo isso é muito importante e necessário para uma boa organização. Então, o PTD, o plano de trabalho docente, é o planejamento, ele já começa com a leitura de todos esses materiais e também quando vocês se dirigem ao professor, onde vocês estão realizando o estágio, solicitando o conteúdo programático para que vocês, então, organizem o plano de trabalho docente de vocês. A elaboração do PTD deve seguir, então, as orientações disponibilizadas na plataforma, atender também as solicitações da professora e da tutora à distância, porque vocês terão um momento onde vocês estarão organizando o PTD e terá disponível um tempo para a professora, no caso eu, olhar a tutora também e depois dar o feedback para vocês. somente e tão somente depois do feedback da tutora, do nosso feedback, é que vocês estarão com anuência, estarão autorizados a levar, a conduzir o plano de trabalho docente ao professor regente, no qual vocês irão, então, atuar, tá bom? Então, isso é muito importante, entregar uma cópia do plano de trabalho docente para o professor da disciplina, de preferência com antecedência de uma semana. No caso do PTD ainda não está disponível, vai sofrer alterações solicitadas, então, vocês devem atender, realizar as alterações necessárias, repostar para que o tutor possa reavaliar e somente depois, então, entregar a versão definitiva, a definição autorizada para o professor onde vocês irão atuar. O momento da atuação especificamente. É muito importante, não só no momento da atuação, mas desde o início do estágio, vocês levarem a avaliação, a ficha de frequência do estágio, porque estará discriminado quantas horas vocês fizeram no momento da observação, na etapa de atuação e na etapa de participação. Então, desde o início do estágio de observação, estará ali bem definido e assinado pela professora da instituição, pela professora regente que vocês estão organizando, estão atuando, observando, participando, tá? Eu destaco aqui, por ser ensino médio, não somente por ser ensino médio, mas por ser ensino médio, os adolescentes, eles estão atentos a tudo que o professor fala, ao linguajar desse professor, desse professor estagiário, neste caso, ao modo como ele se dirige ao colega, ao professor. Então, tomar muito cuidado com a linguagem, tomar cuidado com o uso de vestimentas, é imprescindível ao uso do jaleco, o uso do jaleco com o crachá, com o nome de vocês, de preferência que tenha o emblema da instituição, para definir muito bem isto. Outra questão muito importante é o compromisso ético que nós temos no decorrer do estágio. O que acontece lá na instituição, no momento do estágio, ele deve ficar lá. A gente deve tomar muito cuidado para não comentar situações ali que ocorrem no decorrer do estágio, com o colega ou num ônibus do retorno do estágio. Obviamente que tem situações que servem para a gente pensar, para a gente refletir, para a gente buscar até possíveis soluções, mas isso deve ser pontuado com o professor da disciplina, com a professora da disciplina e com o doutor. Jamais comentar algo ali pontual, alguma situação que tenha ocorrido no estágio, com um colega, com um professor, se manter neutro, ter uma postura ali profissional, porque você está ali representando a instituição ao qual você está resolvendo e realizando o estágio. Então, é muito importante essa questão desse compromisso que vocês devem ter ético e de uma postura de um futuro docente. O relatório do estágio, como eu disse, ele também tem disponível na plataforma Mudo a forma como ele deve ser apresentado. Veja, se nós disponibilizamos cada modelo, significa que ele deve ser seguido. Então, se vocês seguirem ali a forma como foi organizado, a forma como foi elaborado, eu tenho certeza que nós teremos excelentes relatórios. Ele está dividido, esse documento também, na parte teórica, na introdução. É importante que na introdução vocês coloquem ali a importância do estágio, a questão teórica, a questão prática do estágio, que vocês tenham uma reflexão acurada dessa atividade de estágio supervisionado. Esse exercício da elaboração do estágio, ele sumariza as intenções, as apreensões teóricas e práticas realizadas neste momento. Além do relatório de estágio, vocês também terão como a última atividade, o seminário de estágio. Eu, assim, particularmente, eu acho que o seminário do estágio é um momento crucial do estágio. Por quê? Porque a gente vai no estágio, realiza as atividades de observação, participação e atuação, e esse momento do seminário é um momento que nós podemos sentar com os nossos pares, com os nossos colegas que também realizaram o estágio, convidar a professora que atendeu vocês ali no estágio, que acompanhou vocês no estágio, convidar o diretor da instituição, o pedagogo. Então, fica algo, assim, de reflexão mesmo. Não é algo que você vai até a instituição, realiza o estágio, faz o relatório, entrega esse relatório e acabou o estágio. Não, é um momento rico, um momento ímpar, um momento importante, onde gestores, pedagogos, estagiários, eu, como professora, vou acompanhar em alguns seminários, um momento da gente pensar teórico e prático acerca do que a gente está se fazendo como educação. O que nós estamos fazendo enquanto estagiários e como professores. E aí é um momento também da instituição, da universidade e educação básica dialogarem. Então, o seminário do estágio é um momento mesmo de reflexão profunda acerca dessa atividade. Sobre as notas. As notas, nós estamos, assim, disponibilizamos 40 pontos nas atividades que vocês vão realizar no decorrer da disciplina nas tarefas do mundo. Então, vocês terão momentos que terão que refazer uma síntese de um texto lido, analisar uma atividade. Então, ela soma-se 40 pontos. E no que se refere ao campo de estágio, nós temos 60 pontos. Na plataforma Mudo, está muito bem descrito o que confere a cada valor desse. Bom, caso vocês tenham dúvidas, nós vamos nos comunicando por meio, então, dos fóruns de discussões e também das mensagens. No mais, eu quero desejar um excelente estágio a todos vocês. Estou disponível para tirar as dúvidas de vocês, para atendê-los no que for preciso e necessário. Tudo de bom, excelente estágio! Música 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 Música